Feliz Mãe Inta na Bustã e Banda, não é? Sim, feliz Mãe Inta. Feliz Mãe Inta. Não é que? Feliz Mãe Inta. Bom dia, brother. Bom dia, irmão. Igualmente. Ok, maneira que eu vou começar a nossa reputação, eu compartei um mensagem de três ângulos que tem de grande importância na nossa bancada, que tem de grande importância aqui. Wow. Que cambia. Steven. Steven. Sim, sim, sim. Que cambia. Ela subiu, sim? É o que cambia. Wow. Então, agora eu vou começar a viver, talvez. Vou lá, vou lá. Então, mire, vou mostrar o que eu vou dizer, então, se vou clicar, já está ficando. Ok. Já é, já. Ok. Cuidado. Cuidado. Como é que está aqui? Sente a corta para lá para o pisar aqui. Ok. Não tem problema. Não tem de ser assim. Cuidado. 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 Não se vai ficar na cena aqui com o meu olho. Sí. Ok. Comigo, nós ainda temos, desde o despertamento, que está a abertar, é assunto tão importante, de tempo que nós estamos vivos aqui, que está de gran importância, que está sumamente favela, pero nós vamos a conhecer o Evangelho, e nós vamos a determinar para perseverar e estar fiel no mensagem de Deus. Deus. Deus, o mensagem não está cambia, apesar de que como pessoas de gente está cambia, a gente está de ser cambia, não, para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Para a sombra, está esperando o tempo não é perigoso. ou sem mais, nós estamos sentindo, o tempo está chegando, o tempo está vindo, e nós vamos. Espírito de destruição e de violência está aumentando o mundo. Nós estamos mirando, nós estamos experimentando. E Deus está seguindo nos, e da igreja, o poder humano está volto a predominar. Nós estamos conscientes da realidade aqui, para a sombra, agora, a nossa experiência, nós precisamos ter, e o mensagem, seguir avançar adelante. A sombra, o poder humano está volto a predominar, tem uma desviação, o movimento aqui, para a sombra, o nosso poder humano, mas Deus vai avançar. está volto a predominar, e isso aqui está uma indicação, que Deus está na control, de seu povo, de sua igreja. Já, antes nós temos que compreender, isso aqui não, antes nós temos que estabelecer, Jesus, a palavra, e isso é um perseverante no fim. Agora, nós estamos experimentando, gostando aqui, seguir avançar adelante, com confiança, a sombra, nada não pode passar a Deus, porém, está, Deus está na control, de sua igreja. O poder humano, está, volto a predominar, está na, com a guarda, confia, com a posição de confiança, está, pensa, com o que não tem, direito, para dominar. Que, mendi, bonita está de Deus, com nada não te escondi. Então, agora, nossa experiência, é realidade aqui, conhecer o mensagem, ter o mensagem, avançar adelante, não acusar, não criticar, avançar, que o mensagem, que o Deus adona a nós. Então, Deus, se revisa a nós. Olha, nós vamos mais delante. Senhor, tá vista. Uau. É, compito, tô com a palavra, ok. E rende, não, que o Senhor, a llama, para ocupar, cargo, não, importante, den sua obra, mestre, cultivar, um sentimento, de humildade, e dependência, na, e, e, já, que, mê, e, santo, Deus, a, 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 e, 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 o Senhor, a llama, para ocupar, cargo, na, importante, den sua obra, mestre, cultivar, um sentimento, de humildade, e dependência, na, e, não na, hende, sino na, e, por, da, dios, que tem, controle, de sua obra, da, dios, que está, avançar, com sua obra, no, se, que, se, se, depender, e, camina, que, dios, confia totalmente, de, dios, dios, se, visse a, nos, no, mister, trata, de, abarcar, demasiado, autoridades, pa, sombra, dios, nota, llaman, nos, pa, dominar, sino, pa, si, planan, den, cooperación, cu, 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 compañero, na, di, labor, ante, dios, evisa, tu, obrego, mestre, considera, sume, sujeto, na, requerimento, nan, na, mister, considera, anse, sujeto, na, e, requerimento, na, e, instruxonan, di, dios, testimonio, para, iglesia, pagina, 26, kemenitulokke, punta, taso, se, dios, despiértanos, nada, nos, escondibanos, si, nos, te, ande, na, kita, buscate, kita, estudia, buscate, dios, cada, dia, busque, mas, dios, te, revela, sumes, nan, anto, ora, nos, ta, experienciai, realidad, na, aqui, apesar, nos, ta, experienciai, na, to, nos, ta, experienciai, na, nos, ta, consciente, di, realidad, na, aqui, nos, sigue, avanzar, con, confianza, pas, ma, nos, mi, dios, tan, na, control, e, la, bis, cos, na, delantar, prome, non, so, de, a, wog, non, sta, experienciai, na, non, sta, siga, avanzar, pas, ma, dios, ten, na, control, ok, ora, nos, man, siga, can, ah, si, e, ultimo, advertencia, e, ultimo, advertencia, na, humanidad, si, e, ultimo, advertencia, na, humanidad, e, ultimo, sinal, sendo, ainda, ribatera, Jesus, apredeci, na, nasu, disipelan, e, senyalan, di, e, fin, e, ribatera, turcos, e, ultimo, Jesus, apredeci, na, nostad, dena, actualmente, nostad, experienciandona, nostad, igaga, tenemaz, na, Jesus, avormaz, nunca. Cuarta e, ultimo, senyal, di, fin, di, mundo. Ora, nos, lees a, revelación, 18, reciclo, 1, et, avisa lo, siguiente, despues, di, tur, ecostan, aqui, mia, mira, un otro, angel, taba, fu, di, cielo, cu, gran, autoridad, y, tierra, aquella, ilumina, cu, su, gloria. Ora, me para, quieto, ne, detalle, saque, me, también, la, me, guana, Dios, tiene, esta, esta, controla, y Dios, no, puede, desviar, de esta, esta, para, nos, perseguirá, avanza, con Dios, constantemente. A pesar, cuanto, sacudimiento, por, viene, nos, mister, conocer, Dios, sigue, avanza. Paso, ma, ora, me para, quieto, nei, detalles, de, lo, que, palabra, de Dios, tabisa, de, revelación, 18, 1, despues, di, tur, ecostan, aqui, mia, mira, un otro, angel, taba, fu, di, cielo, cu, gran, autoridad. Anto, e gran, autoridad, que, taba, con, ne, a, et, et, terra, a, queda, ilumina, cu, su, gloria. Que, mene, Dios, está, na, control, y, Dios, va, hacer, algo, sumamente, poderoso, cu, su, yun, fiel, de, un, último, or, aquí. Un, cos, nos, di, zor, zor, pa, no, está, fiel, cu, diariamente, amica, y mi, orgullo, mi, te, que, da, nambas, abou, tenen a, jesús, pa, cristo, su, carácter, guardo, forma, de, nos, pa, nos, avançar, delante, pa, nos, vira, un, reflejo, de, carácter, de, cristo, de, barra, de, terra. Anto, ora, nos, avançar, vai, dilan, senyor, te, sigi, mustranos, akinan, siendo, ku, e, palabra, angel, den, grego, tan, nifika, mensajero, ta, claku, es, nanku, ta, ilumina, et, terra, yendi, gloria, di, Espiritu Santo, ta, e, embajador, nan, riba, terra, e, yunan, fiel, di, 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 unta, basta, mi, profetizade, di, 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 sino, mi, meste, ta, un, yu, gu, ta, camna, di, obediencia, pa, fe, di, 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 mensajero, e, ang, ta, e, unan, fiel, di, 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 , di, di, não está vai iluminar a terra, de como não está tendo a Deus, não está virar um testemunho de Deus não está virar um refletir o carácter de Cristo de como meu irmão do que nós está vai enfrentar gente não gente é realidade nos delante, pero não mente não controlar para o demônio está algo sumamente para o fiel, está virando do mundo aqui então Deus diz que usa para avançar com seu mensagem para outro não poder fazer a conversão nós podemos agudir mas não seguir, seguir, ter a perseguição, perseverar meu irmão, meu irmão é o povo de Deus, o que tem o pesagudimento então, tem que fazer para que, tem que perguntar de como acaso nós não está estudiando o que Deus está pisando acaso Deus não está no controle da situação e depois quanto coisa não que o inimigo pode tratar quanto coisa é que é, pero Deus está no controle então Deus também vai para sua obra no éxito agora vamos seguir avançar segundo que eu estou estudando a palavra de Deus a a palavra ángel está e e e e e e está com Deus de Cristo a encargan nos com a palavra de reconciliação pese aí não está embajador para Cristo como se fuera Deus estava despiarta do de nós Deus estava fechando nós tembamos conoscer assim tanto costan de Deus pero nos dá entregão a Deus então o que Deus quede nos mesmos que foi rato vai e discipla com a cana 3 e me largo Jesus pero riva na mes canando do Jesus riva na mes está na momento que vai de aposento alto para espera e promesa de Espírito Santo e confesando na incredulidade reconciliando que Deus é canal de humildade que o Espírito de Deus se llena na sal poderosamente programar o mensaje de Deus co gran autoridade de último hora aqui também prometo Cristo vini Deus vai us un fiel poderosamente terra tabe guardo ilumina co gloria de Deus então Deus que pacote onde está onde não então segundo nos seguimos a afan Senhor te seguimos nos sendo sendo com a profeta Daniel da descrebi essa aqui. Esta missa, e está com o discernimento no brilho manéra de esplendor de afirmamento de gelo. Quem está com o discernimento? Não o brilho manéra de esplendor de afirmamento de gelo. E está com o taguia opiênde na justiça lo brilho manéra estrela para sempre e sempre complar a Deus da Pápia conosco. Quer ver? Segui avançar. Segui instruir a verdade. Segui perseverar mesmo em que é o Pueblo de Deus aqui. Anto Deus te seguimos de nós a oi, mas ainda de onde está de onde está que tem discernimento da saca no poder para iluminar em terra, Senhor, está visto. De 8. mas você não recebe poder do Espírito Santo bem-lhe para você. Agora, eu me paro quieto aqui não. Eu me paro quieto para o discípulo que eu vou para o centro alto que eu não para a sociedade não. Mas eu não recebi poder no mesmo momento não recebi agora algo a sociedade. Agora, a ame está para te dar o ardo entregar. Agora, não está na língua na mes. Então, é nada da caminha não recebi o poder e o Espírito Santo ainda não não move com a autoridade. Nós não nos movimentos da mesma coisa. Para nós nos movimentos com a autoridade de Deus, está agora nos sem entregar e ame diariamente. Está agora nos humilhar para o Espírito Santo ganhar o canal e o obra. Então, o Espírito Santo nos guarda com o Espírito Santo da única maneira que nos pode enfrentar e o que está vindo para nós aqui. Solamente é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Está na única que pode enfrentar a situação dura que está vindo aqui. Está pensando que nós temos que buscar estar mais perto de Deus, buscar para ter uma entrega completa a Deus. Então, não tem parte e ainda está negligenciando diariamente. não está conhecendo toda outra coisa que é a palavra de Deus, pero menos entrega total a Jesus. Então, tem parte que é igual e me inda. Deus a ama e vigília aqui para o razão. O tempo está cerrando. O tempo está cerrando segura para nós. Pero Deus ajuda a cada de nós para nós compreender que 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 me entrega. Então, Deus se revisa, mas vos só recebí poder o Espírito Santo vindo a vós. E vos só está testigo na Jerusalém, na interro de Samaria e tem parte mais alejada do mundo. Que maravilhoso está nos Deus. e Deus se despierta nos durante a hoy. Senhor te mostra ten na cuenta e cuada é mensagem que te alumbra tua eterna com sua glória Senhor te mostra revelación 18 2 de 4 esta vista sin aqui. ten na cuenta que está vista un mensaje de destrucción. Tem ya me te repara de último momento nan aqui que tim opi te tratan a flexibilizar es mensaje de tal manera pa no hurt otro nan pa no hurt hende que se an to esta puta me pensa an to me tenho tristeza. Voi vivianos que adaptar el sistema para e end nam me humanan dios adunan su palabra su palabra mese vai manera el adunan an tota dios espiritu da convencer corazon nota nos nos instrumento nan deman di dios pa iba en vajer. Imaginab por ampe un nas de nos tempos dios avisa dios avisa dios vai destruir el hogar. E un mensaje coro el. Anto kono lo nos dir que el mensaje pero em se vai vista nan que dios vai destruir dentro de tanto día. Anto el mensaje de ultimo hora aquí este un mensaje de destrucción e di llamamento na emesun tempo ya paco e una fiel di dios no perece. Dios está llamando nos. Tengo urgencia en ultimo mensaje aquí para nos no perece para nos ancra en mensaje de dios manera dios avisa para fuerte rebotar para saludir para saludir sea fiel sea perseverante Tengo que cosas suceden en este pueblo dios avisa nos de no tienen mensaje que con que mend tiene mensaje e palabra ta papia lo que te escribi no te cambia palabra ta papia para inspirar ta papia espiritual profecia de papia nante que can junto sigue avanzar dios tiene un pueblo e hecho que dios tiene un pueblo mundialmente mi hermana me 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 de pueblo tiene opi dentamento y enemigo para salud imento pero aboco tiene conocimiento mestre persifera que ser el mensaje de dios ante dios seguimos de nos en este momento aquí lo siguiente señor te avisa un mensaje de destrucción por ejemplo un mensaje que lo conmové el mundo un mensaje de destrucción aquí es un mensaje que lo conmové el mundo pero te visita comportar pero dios que avise ante dios sabe kiko esta vai hace ante simplemente nos necesita obedecido a dios ante dios seguimos a nos abe me inda esta vista sin aquí y el grita con voz poderoso visan kiko la vista ata el acai ate gran babilonia acai nos también es una visión de la profecía que está cumpliendo buscando mundo para dominar por de un gan organización con único poder aquí para ganhando mundo gobernación uniendo con él pero nosotros tenemos conocimiento para avanzar para proclamar mensaje para gente no poder arrepentimiento y convertimiento hasta gran babilonia acai senhora vista antes de vista y el abe un lugar de viva para demónio y un prisión para tu espíritu impuro y un prisión para tu para impuro y abominable wow entonces señor te vista señor de servicio yes es palabra babilonia también de babel ya es simplemente confusión mezcla la palabra babel significa confusión mezcla nos está reparando actualmente con nos mundo también confusión mezcla mezcla organización uniendo un poder mezcla confusión hay una gran confusión en nuestro mundo anto ahora no sigue analizar señor demosa un mensaje despertamiento na esnam fiel que ainda está en error y me atiene un otro voz fuera de cielo de visa sale fuera de mi pueblo Pablo no participa de su picana y Pablo no recibi de su plaga nada fue de confusión mezcla hay ya y error hay para no salir el mensaje de que llega persona no puede salir señor Dios tiene su pueblo y fue de error de engaño me me di nos lo denta també gente nan patratan a brúe es mensaje pero Dios tiene su yunan fiel tiene su pueblo ahora el y esa que su sota para señor dijo no adobla pero el pueblo sigue persifera entonces Dios que para nos también comprende eso entonces es fiel nan sigue proclamar el ángel poderosamente sigue proclamar el fiel de Dios y me atende un otro voz de cielo de vista sale y por de mi pueblo porque Dios tiene su pueblo y también fue entonces antes de salir y confusión venida y luz admirable de Dios para seguir avanzar el mensaje para esperar el gran día de nuestro Señor Cristo pasa que pasa para no participar de su picana y para no recibir su plaga nada y cosas que está viniendo está el último plaga nada pero por el momento llega nos tiene un trabajo y por el no se entrega a Jesús completamente nos humillan nos vamos a manera de si para si de un alto estudia parte y entonces nos mira si conoces mi humana nos posiciona ahí pero el Espíritu de Dios llena nos no estamos con autoridad de tierra no por gloria de nos no para el mensaje de Dios para terminar cuando Dios está llamando nos sabe el enemigo está astutamente desviado pedimos desviarnos mente en la realidad pero Dios está expectando nos y Dios está seguido a nos Señor te seguido el último at retens en el mundo el mensaje despertamiento está en la proclamación del triple mensaje apocalíptico ya por ejemplo de Mateo 24 24 de Bisa está predicado en el mundo el mensaje aquí está provocar el fin de tu cosa salvación por medio de nuestro Señor Cristo revelación 14 6 de Bisa un ángel con el evangelio para el mundo proclamó la hora de el juicio y caída de Babilonia para anunciar para advertir el remanente para no recibir la bestia y sufrí de plaga no ¿Qué me dice en el consiente de la verdad pero tomó una decisión para salir fue de confusión fue error entonces el se pisa un ángel de iluminar la tierra la gloria de Dios esta bisa un ángel de iluminar la tierra juicio de ser pronunciar contra Babilonia de con juicio de pronunciar contra Babilonia pasomba deliberadamente esta contra de Dios esta contra la palabra esta contra el evangelio deliberadamente esto con su instrucción esta ganha mundo completo pero Dios tiene su sentencia pero por mi sentencia viene arriba de Señor que libera su yunan con de de Dios guardo libera nos mes personal mes se tiene mensaje para proclamer para no venir en el pueblo de Dios Dios tiene su pueblo mundialmente como si fuera desviando con Dios no tiene control foi de Babilônia, foi de confusão, para ele não participar de a plaga não. Se eu dizer que mostra a qual a advertência está sendo no evangelho eterno que é hora que é da programa o aporá e fim. E ela avisa na voz alto o mensagem de promer ángel. Ela avisa na voz alto teme a Deus e dine a glória. E lentes te quiserem respeitar a Deus, reverenciar a Deus. Para me reverenciar a Deus me te quiserem espertamente. Para me respeitar a Deus, para respeitar a Deus, que eu me disse, tendendo a sua palavra, ponemos a obediência para coném, para medos de fim. Teme a Deus e dine a glória para a sombra e hora de ser juízo a chegar e adorar e mandato, tá? Para adorar e encontrar para o céu e terra e a mão e a fonte de água. e a fonte e a fonte é creador. Un creador teme, não tem mais. E tem seu espertamento, tem seu evangelho, tem seu mensagem, seu mensagem está escrito. E lentes a cabeça em este país, nem a palavra. Tem lentes para buscar uma maneira para questionar e não estudar a palavra de Deus com um pensamento. Não, não se declara a Deus para ficar com nós. Não com o pensamento. Senhor, que compreende mostrar-me? Que compreende para? Então, Deus está a aclarar a sua palavra na nós. Tem momentos que não come para compreender, mas espera para Deus. Então, Deus tem seu dia em um momento que está a ser claro na nós. Siga avançar. É o mensagem de dois ángeles. É o seguinte. Em outro ángel, onde Deus a siga visando, é a caia. Até a gran Babilônia a caia e são quase a tua nación bebe de a vinha de a paixão e está de a rabia de sua imoralidade. Meu irmão, eu me compara sumamente que não. Que estou aqui não. De como eu me compara sumamente que tu pessoa é coisa de nos vista. Agora, eu me lhe esse versículo aqui que cautela, mas é daño que o diabo está fazendo, usando a autoridade aqui para ganhar a tua nación. É o outro ángel, onde dois a siga visando é a caia e grande Babilônia a caia. Grande Babilônia é cinco anos a turnación de bebe de vinha de esenha, vinha da esenha de paixão, de rabia de sua imoralidade. Meu irmão, nós governamos mundialmente de loco de poder aqui. Dico na loco na abai me co poder aqui da pesa din legalizacion de acto de imoralidade nos namira kukostan kunopo migaluz tabirando normal iba cara de terra, kuk autoridade kuk gobernacion an tabai de acuerdo con an sin problema. meu ano tem uma grande crise vinha do libanos. Deus lhe dá para receber o poder do Espírito Santo de única maneira para enfrentar a situação que vinha do aqui. Lá nos reza para outro, exclama para outro, para ser tempo da mais sério con da quele. inimigo está trajando con tal estratégia pero Deus está a abrir Su Palabra para nos mostrando claridade para nos mirar. costa riba nos. Tien costan comino pobisa a parte aqui. Pero está costan sumamente fa fiel lo está vimiendo. Renda está pegando co el iba cara de terra. É única maneira para rescatar o salvá da evangelho presentar de manera correcta na 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 É sumo toma decisión para convencer para Espírito Santo para decisión da liberdade humana para Deus crie a liberdade Pascuai espiar te mensaje da decisión de man gente de Espíritu de dios te atrai do corazón se atrai cubo el atrai e te atrai a persona tam e dios seguimos en nos es momento aqui e mensaje de tres angal se en otra vez assim aqui ten na cuenta e un de tres angal así visando na voz alto si un hende adora e bestia e su imagen e recibi un marga na sufrenta of na suman e tambe senyor tabisa lobebe de ebinha de e fúria de dios kuta wardo baxar pulmo de e conti de surabia e el wardo tormenta kukandela e suafal de presencia de angal santo e de presencia de elam e snan kuta adora e bestia e su imagen not in sosiego de dia ni a noche e tu por recibir e marca de su nombra tan cos fue felo pero de sus abai calvario para rescatar hende pas sombatu recostar da un enganho un niblina kutin de mis kutin no blende na su mente pa mara n de engaim anto e unico manera pa nam po wardo libertar u li bará ta e mensaje wardo i bah pe wardo i bah mi mes mese tiy mensaje mi mes tiy acuerde le mensaje mi mes tiy acuerde entregame mes pa mi por ribe na otro anto ene mese wardo si akta pa e no risi bi ya e maga di bestia pa so ene ta toma determinan shon problema di humanidad ta lo siguiente di gran mayoria di yende nos alam ta bau de si acto tendencia nan nos tene tendencia nan pero nos investiga y tendencia nan kuna kere kuna ta verdad kuna tabo nos acostuma kuna nosta viva kuna e palabra di 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 nos tene tendencia na erono anto e uniko manera pa nang wag dispectar ta nos avansar kaya evangelio di 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 evangelio eterno e di di si dispiártanos durante di me ind aqui di 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 ti un mensaje di ti un pueblo oh di se va a pedi un pueblo te quedas tres libres aqui un pueblo di ti el pueblo aqui es obra nan de pluma inspirar es palabra da mundialmente a un pueblo nos dios da papi con nos através de obra nan aqui y nos de que tenen nan nan me me di nos nos da e nos desviacionan pero mi humana tenen é palabra tenen el logico por una inspirata visa sigue avançar pa fe Jesus sabi is un perseverate na fin lo tas salvar então determinación é palabra perseverate na fin e pas un bate kontra tiempo da dos kontra tiempo nanti timbian nanti cansavo verdad pero determina é palabra botina demokas sigue persevera sigue avançar con evangelio esperando el gran día es un que tende tiene es un que no retende pero a vos que tiene mensaje bota vira el luz Dios está en control Dios guía un tiempo difícil con nuestra bíblia un tiempo no fácil es la bíblia más difícil pero nos brinda Jesús tiene que bring la batalla para nosotros simplemente avanzar para pedir fuerza Señor fortificamos si no momento nos engane la 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 fortificar Señor te don poder ni que tiene poder Señor te animar y Dios te seguimos en nos Dios te un pueblo aquí Señor te saque a aquí Señor papel claro de palabra aquí a aquí es paciente está requer paciente esfuerzo para nos tener no Dios palabra te sigo paciente para son op no que tiene si es palabra Dios man está y no también es fuerza que yo pero nos necesito paciente no te paciente aquí es refleja amor es refleja ataque sino amor es exactamente realidad tal vez si Jesús sabe que es paciente de el santo es santo es aparte de Dios es que guarda el mandamiento de Dios y fe de Jesús conclamas Dios de que pape con nos conclamas Dios de que espiártan nos Dios ayuda nos 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 reza para otra hermana Jesús está cerca de mí pero por mí que Jesús viene me acorda camina oh Jesús por mí que la va calvario Él le besa sus discípulos aquí que está bien pas de ti con Jesús está para exclamar y ya hoy es noche exclamando ¿sabes qué está viniendo? Él lo que está parás que me tiene eso de por mi que salva sea por vir realidad para nos Jesús me será pasa de dolor imenso aquí para recibir poder que arriba Jesús será manso humilde de corazón un hombre move para Dios su espíritu porque me pese a depender totalmente de Dios a pensar que pese pero se lo pese no nos tú está perdido y me pese depender totalmente entonces mi petición a Dios diariamente está Dios está un Dios todopoderoso en nuestra silla un Dios que te encontró nada no te escondí nada no te tapar para Dios está nos mente está chiquito débil con nuestra duda nos Dios me da papel para mi mes acaba de ter despertamento importante sin que diga y bana no va hay venduda grande Señor tiene misericordia de nos ciudadanos para nos mente para nos ancaram de Dios maravilloso aquí que bonito está de estudiar dentro de la verdad y Dios sigue nos nos a lo siguiente me hermano y opita es nan o ainda da den babilonia de confusión y ron pan ansali e perdate kiega e realidad di e perdate e palabra lo inspirate kiega antó tin opi apese Dios tin opi ue fo kuna no abien de inda opi dinan tabay kue nos lugar tam vez Dios dara nos no kaya fo de kon mi rumanan e colputor nan kota moviendo os mpibianos na tene cuenta que senan e mensaje tabay de manera kuh rapidez kuh nos captando e colputor nan kuh ta enfalizando dintan de kas nan kuh obra de salud kese nan nanta laga e obra nai atras senyor de laga e obra nai atras wana laga e obra nai atras nan da wag dade kas nan Dios tan hansi kuh erende nan den e famiha y tabay den ob nai Dios tan hansi antó nan ta y mensaje tin opi nan kuh tin evangil pero no santa clapa que se bin a nos mes pas o pidi nos permiti e amic morir e amic hay no os problem ese te do logo nos ta dine pidi nos ta lipa pedestal ketubay mas fin da sierra ta mas lipa pedestal no sra Dios ciudadanos nostre trova Espíritu Santo que va tomar posi cion de nos como instrumento e Dios tabisa e me atende revelación 18 4 e me atende otro vos for de cielo tabisa sale for de sale for de sistema de confusión no sale for de e pueblo de Dios para son Dios avisa su pueblo con su pueblo está en último tempo con esta sion and de bá entonces hecho que Dios avisa ahora mi Dios está en control Señor na mi forza para me seguir avanzado sale for de mi pueblo para no participar de su picanan y para no recibir de su plaga Señor te manda nos la decisión de nos manda nos trabajan te pás Señor está usando su colputor que obra n trincando na casa tentando el lugar de la y mor hoy no pod renta sin permit para ir de Señor está así de manera maravilloso que obra de 30 de casa de Dios está paprico de la obra de Dios sida nos el sistema de internet es digital otra manera que el evangelio es rapidez es calma de la conversión Señor te llamando su pueblo sale afu no está dispuesto para darle paso para la bien a Dios eso está esperando es nada que combate es nada que sale pero por menos cosas duras pasan Señor te despierta Señor te concientizar donde nos está parar ahora como nos posicion está ahora Dios está seguido a causa caída de Babilonia de Antigo de Pasar de acuerdo Daniel 5 1 2 y 23 esta vista sin aquí teniendo cuenta que el rey Belsasar tiene una gran fiesta para mil de su nobel y está para beber bien de presencia de Emila Belsasar bode el afecto de bien ad una ordu para tres articuló de uso de oro y de plata que su tatan a don el templo de Jerusalem para su esposo y su concubino de la Babilonia é uma blasfêmia que é o artículo de uso do templo de Deus na bairro e na casa e na Deus é uma blasfêmia e é uma blasfêmia é uma blasfêmia é uma blasfêmia que é a Babilônia moderna e não está consciente não está consciente de realidade não está consciente então, meu irmão é mensagem para a alma para o arrepentimento para a alma para a alma para a confusão para o erro para a luz admirable e Deus é uma blasfêmia e Deus e talvez nós Deus apoi um fim na reinado de Babilônia para problemático que Babilônia pode dar para quando nós estamos e Daniel estamos aqui quando nós vemos como é um relato maravilhoso pero Deus está no control de situação sempre Deus tem um remanente apesar de é a pressão que vai vir para nós por exemplo de Covid já não sei esperar antes para acabar ora o mundo está balde em uma linha ora a gobernação está balde em uma linha ora a pressão está bem quando você sabia começar a temblar creyente não começar a secumbir começar a entregar ou sempre não se pensa mas Deus está chamando se eu não saia fome para saia fome tem que determinar Daniel propõe em seu coração ela determina quando está contaminar a sua mesa apesar de pressão que o pobre está tendo mas não tem pressão o diabo tem sempre não tem pressão não é fácil então se eu não tenho contacto Daniel não tem contacto com Deus contacto com o Cielo diariamente então é pressão na mente está pegando o Cielo então não está sometido para a fé mas Deus está capaz de liberar nós fora de bom mas se nós é mês nós não está doblando nós está preferindo morrer mas só é perdida é perdida é perdida não está se nós nos libera quando está para é tempo está chegando irmãos Deus domina Deus está querendo um buraco para o Cielo dentro das próprias que estavam seguindo adelante assim 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 não tem outro então Deus avisa Deus Deus o Cielo pavilhão moderno está um mente determinada para ir contra tudo o que é de Deus. Então, vai contra tudo o que é de Deus e vai contra o que é de Deus também. Então, a governança não está de sua linha. A pessoa não vai enganar quando está de acordo com ele. Então, para não se imaginar que nossa experiência não está de acordo com ele. Diz um chisma. Pelo bonito está, Senhor, avisa, de tropla aqui, de problema aqui, terra também ilumina com a glória de Deus. Deus está no controle. Um mantequito está bem sacudindo o mundo aqui. Então, Senhor, avisa, uma boa alça, bom mês contra o Senhor, dizia-lo. E não atreço de boa presença. É artículo de uso e diz o caso. De não de não de não com outra mira não entende não compreende mas agora é Deus que é sua mão de vida é Deus mesmo que tem que sustentar não adonar a tradição mas vai contra e a Babilônia é moderna então Deus trabalha mas Deus o misericórdia assim é grande a pessoa é que salva nossa manceira minha irmã Babilônia Antiga a toma é custante de Deus para a dona de bebe de subia pagano na tua e poderna de seu reino já então Senhor que avisa a última Babilônia faz algo semejante não está dentro amém mas nós não temos temor e medo nós temos tem a Deus e a dona glória Deus está no controle da situação apesar apesar do Deus está no contrário da situação a última Babilônia faz algo semejante com sua copa e a dona de bebe na inteira e mundo e vinha de sua idolatria e mentira para a razão aqui e locais Senhor está chamando a nós é tempo de me a chegar nós temos a paz mas Deus está chamando a nós Deus ajuda a nós para nos cuisar a Deus para nos não perceber de perseverança tem cruzamento e não tem bocadina e perseverar Senhor misericórdia de grande nós temos um mensagem um evangelho para proclamar na e mundo vamos entregar nos meses totalmente dá nos baf e pedestal foi orgulho da Deus que nos capacita nos Deus vai ser gostam maravilhoso na última hora nai do de si un afirma como Deus po yuda nos como bendición nos e para nos avançar delante que paz de Deus para descansar e bacana de nos amén 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 dán quebrado polón é parte de somente tremendo romana tem pergunta dirumano que tem pregunta o brother polonias nossa switch eventjes micro brother steven ok marinas in pregunte amén 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 tremendo brother amén amén vajud o bis cleaned ser hermana bar bazot Wonderful Amé amén 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 Nós temos algo que nós temos de alcançar o cheio. Assim é mesmo. Esse é o nosso problema, não? Esse é o nosso... Obelha essa preparação para a última minha vida. É explicado os pontos. Claro, claro. Esse é o problema do cristianismo. Bom, nós conhecemos a tua profecia, a nossa predica, a tua profecia, mas não está negligenciado. Algo importante. Porque a gente começa a entregar. Porque sem o Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, nós somos dentro da eternidade. O Espírito de Deus começa a tomar controle em nós. Talvez Jesus manda os discípulos em três anos e meio em um turno. Vai esperar a promessa. Mas para esperar a promessa, o Espírito de Deus é feito de apóstol, o Espírito de profecia, o Espírito de Deus é esperando o que nós estamos fazendo de um porcento alto. Então, o Espírito de Deus é reconciliado. Então, o Espírito de Deus é o canal e é o alcançar. Então, nós estamos com a autoridade para a papia. Nós estamos com a autoridade para a papia. Até o povo, o turismo, nós estamos com a papia. Nós estamos com a galileza aqui. Mas estamos com a nossa tendência para a papia. Nós estamos com o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é o alcançar. Então, nós estamos com a dão para as tuas coisas para proclamar o mensagem do grande poder. Amém. Em última hora que Deus para a sua mesma coisa possui o fiel. Amém. Bom dia, eu sou de nós. 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 Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.